Os parques nacionais cada vez mais atraem visitantes. A iniciativa de sinalizar trilhas em diferentes biomas brasileiros já ampliou de 20 mil para 80 mil a soma anual de usuários. E a meta é aumentar esse número. Fazer trilhas de bicicleta ou caminhando, sol e vento no rosto, ar puro, uma fuga do corre-corre e do estresse diário. Para muitos, isso chama liberdade. Para outros... É uma terapia. Através da trilha, eu conheço lugares que jamais o carro me levaria. Para o brasileiro, o verão é sinônimo de praia. Mas tem pessoas que preferem o silêncio e a intimidade que só é possível quando em contato direto com a natureza. São momentos inesquecíveis, paisagens revigorantes que sempre surpreendem. Chegar no local bem diferente e você realmente ficar deslumbrado com o local. A sensação de liberdade é bem grande. Cachoeiras, rios, serras e piscinas naturais. São 16 parques nacionais espalhados pelo país sobre a coordenação do governo federal. O número de usuários vem crescendo desde a criação da rede nacional de trilhas. Percursos planejados e bem sinalizados, construção de campings, banheiros, locais de alimentação e de descanso. Mais conforto e segurança para passeios e prática de esportes. A gente quer em 30 anos prover trilhas no máximo a uma hora de carro de cada habitante brasileiro como uma ferramenta de conservação. O Brasil tem hoje 2 mil quilômetros de percursos sinalizados dentro da rede nacional de trilhas. A ideia é unir essas paisagens em todas as unidades de conservação do país para aumentar o número de visitantes, gerar emprego e renda e ainda ajudar na conservação desses locais. Até 2017, eram registradas cerca de 20 mil visitas anuais. Após a sinalização das trilhas para mountain bike em 2017 e as trilhas de caminhada em 2018, esse dado de visitação saltou para cerca de 80 mil visitas. Salete descobriu o prazer de pedalar em trilhas há três anos e já contabiliza mais de 3 mil quilômetros rodados em cima da sua magrela. Garante que ajuda no equilíbrio do corpo e da mente. Você fazer trilhas é você entrar na sua intimidade, na intimidade com Deus, né? É você fazer uma auto-reflexão.